A gente já fez aqui as patinhas da frente, vamos fazer a de trás agora. Então, como referência, temos aqui o módulo de 5, logo embaixo dois módulos de 6 e aqui o módulo de 7. Vamos passar o fio nessa aqui do módulo de 7, essa aqui entre as dois módulos de 6 e essa do módulo de 5. Passo o fio aqui nas três, eu corto aqui mais ou menos 1,30 de linha. Andei aqui nas três. Agora, com o fio que tá apontando pra direita, coloque três. Entrelace. O meu fio que tá na esquerda. Vou andar uma, subindo. E no fio da direita, que ponta pra cima, põe duas internas. E no fio que tá na esquerda, vou andar aqui mais uma. Aqui do ladinho do rabo. E no outro fio, coloque três e interlace as duas últimas. Ande uma. Coloque uma rosa, coloque três e interlace as duas últimas. Costas. Costas. Um de três. Um de três. E no outro fio, coloque três entrelaços dos últimos. Vamos dar as duas últimas e sobe uma rosa. Um de três. E no outro fio, coloque uma rosa. E entrelaça pra fechar a carreira. E no outro fio que tá na esquerda, volta um. E no outro fio da esquerda. É, peraí, vamos andar um com uma da direita também. Então, na outra direita, anda um também, antes de pôr as bolinhas. Vamos andar uma na direita também. Aí, vai ficar passada em três aqui, ó. Agora, um fio da esquerda, coloque duas e entrelaça. Ande uma, coloque três. Vamos entrelaçando as duas últimas. Ande uma, põe duas. Ande uma, coloca uma. Agora, com o fio que tá aqui na direita, vou andar duas. E no fio que tá na esquerda, anda duas também. Agora, com o fio que aponta aqui pras costas da gama, aqui atrás dela. Coloque quatro e entrelaça as duas últimas. Ande uma. Ande uma. Ande uma com o fio de baixo. O fio de cima. Coloque três e entrelaça as duas últimas. Ande uma. Um fio de baixo. E no fio de cima. Coloque duas. Um fio de baixo. 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 Ficou cruzado aqui na frente, agora com o fio que aponta aqui na esquerda, nessa posição aqui, coloque três, entrelace. Põe de um, põe dois. Anda um, põe dois. Anda dois e põe um. Anda dois com cada fio. Põe um. O fio que tá apontando aqui pra esquerda, nessa posição aqui, coloque três, entrelace. Vamos dar um, põe dois. Anda um, põe dois. Põe dois. Põe dois e põe um. Anda dois com cada fio. No fio da esquerda, põe três. Vou entrar, laço as três. Agora, vamos subir. No fio da direita, eu soco duas rosas. Ó, dei uma. Agora, vou andar uma aqui pro lado. No fio da... E no outro fio aqui, eu vou andar um só, pra encontrar as duas pontas. Pra gente poder dar um nozinho e finalizar. Aqui é a patinha dela. Então, aqui eu finalizei. Ela fica assim, olhando assim, aparentemente, parece que tá estranho. Parece bem maior que a outra, mas quando ela tá no chão, assim, tá certinho. Quando ela tá em pé. Agora, vamos fazer o outro lado pra finalizar. Agora, que eu finalizei, vamos para a outra perna. As marcações são as mesmas. Então, vamos marcar aqui. Pra passar o fio aqui, inicialmente, pra fazer, vou passar aqui no meio. Nessa aqui do módulo de sete, tá vendo? Ó, o módulo de sete no meio. E aqui, onde tem o módulo de cinco. As três, a gente passa o fio. ... ... ... Vamos lá. Eu cortei aqui um metro de linha, não sei se eu falei. No fio que tá na esquerda, nessa posição aqui, coloque três rosas entre elas. Vou andar um rosa aqui embaixo do rabo. Coloque duas rosas e entrelace. Vou andar um rosa subindo aqui do ladinho do rabo. E no fio da esquerda, coloque três e vamos entrar as duas últimas. Ande uma, daqui pro lado. Entre os dois módulos de cinco. Coloque três e entrelace as duas últimas. Ando a três. Essa, essa e essa do módulo de seis. Andei três. E no outro fio, põe três e entrelace as duas últimas. Agora, anda duas. Essas duas aqui e uma subindo. Tchau. 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 e eu vou ficar na direita eu ando uma rosa e o fio que tá na esquerda também o fio que tá aqui na direita agora coloque duas rosas e entrelace no fio que tá na esquerda anda uma no outro fio põe três e entrelace as duas últimas entre uma rosa coloque duas entrelace a última anda uma coloque uma anda duas com cada ponta formando aqui na base um módulo de quatro agora agora no fio da esquerda coloque quatro entrelaça as duas últimas anda uma anda uma coloque três entrelaça as duas últimas anda uma coloque duas e coloque uma e eu espero que vocês estejam gostando da aula se tiver não esquece de deixar seu like clica no joinha se inscreve no canal ative o sininho para receber as notificações das próximas as notificações das aulas e se possível assista os anúncios que ajudam muito o canal também duas põe uma rosa entrelaça vou andar duas com cada ponta vou andar duas com cada ponta agora agora no fio que está apontando aqui na esquerda põe três entrelaça vou andar uma e duas anda uma põe duas anda duas e põe uma no fio da esquerda põe três vão andar uma põe duas anda uma põe duas põe duas anda duas e põe uma põe duas anda duas com cada ponto coloque três entrelaça para subir uma rosa com cada ponta e Vamos lá. Ó, subiu uma rosa em cada ponta, agora tá aqui na esquerda, eu vou andar uma rosa aqui no pé direito pra encontrar as duas pontas, dá um nó. E finalizamos aqui a patinha. E finalizamos ela também toda, né? Então, vou finalizar aqui e mostro pra vocês como ficou. E assim ficou a nossa lhaminha, ou alpaca, assim como vocês já podem chamar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações das próximas aulinhas. E até mais, tchau! 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 Tchau!